Aqui na penha, com a tropa do lobo mau De Glock, de Radin, fumo mano, baseadinho Cabelo disfarçadinho, aperta um jacareco Tu conhece esse cara, com a tropa te mete o mau Tu conhece esse cara, com as calica passa mal É o puto do lobo mau, puto do lobo mau Com a tropa do lobo mau, não é o puto do lobo mau Tu conhece esse cara, com as calica passa mal É o puto do lobo mau, puto do lobo mau É o puto do lobo mau, puto do lobo mau Tu conhece esse cara, com as calica passa mal É o puto do lobo mau, puto do lobo mau Aqui na penha, com a tropa do lobo mau Tá de Glock, de Radin, fumo mano, baseadinho Cabelo disfarçadinho, aperta um jacareco Tu conhece esse cara, com a tropa te mete o mau Tu conhece esse cara, com as calica passa mal É o puto do lobo mau, puto do lobo mau Tu conhece esse cara, com as calica passa mal É o puto do lobo mau, puto do lobo mau É o puto do lobo mau, puto do lobo mau Tu conhece esse cara, com as calica passa mal É o puto do lobo mau, puto do lobo mau É o puto do lobo mau, puto do lobo mau